Salada, além de ser uma delícia, aumenta a nossa saúde. E hoje eu vou preparar uma salada de couve-flor com cenoura e vagem. Uma salada fácil de fazer e bem nutritiva. Vou começar cortando aqui a couve-flor, a cenoura e a vagem. Os ingredientes já estão todos higienizados. Vou tirar aqui os buquezinhos da couve-flor. Você pode cortar aí os buquês do tamanho que você gostar. Terminei de cortar a couve-flor, vou reservar. Agora vou cortar a cenoura. A cenoura vou cortar com esse cortador aqui, que tem esse relevo. Super legal, que faz esse desenho aqui na cenoura. Dá um charme a mais na salada. Essa cenoura é uma cenoura grande, então eu cortei aqui, ó, o meio, porque é pra facilitar aqui na hora de cortar. Terminei de cortar a cenoura, vou reservar aqui. Agora vou cortar a vagem. Eu sempre cozinho os legumes a vapor. Se você não tiver a panela a vapor, você pode cozinhar na água com um pouquinho de sal. Então eu vou colocar aqui embaixo a cenoura, porque ela é mais firme do que a vagem e a couve-flor. Então eu coloco ela aqui embaixo. Agora eu vou colocar a couve-flor. Coloquei todos os ingredientes aqui. Agora eu vou cozinhar por sete minutos. Já tenho água aqui na minha panela a vapor. Agora vou colocar a cestinha. Cuidado pra água que está aqui dentro não encostar aqui na cestinha, tá? Agora eu vou tampar e esperar cozinhar por sete minutos. Enquanto a couve-flor e a cenoura e a vagem cozinham, vou cortar o pimentão e a cebola. Vou retirar essa parte branca do pimentão e retirar a semente. Essa parte do pimentão branca, ela é indigesta. Então é bom que você retire. Pronto, retirei aqui. Dei uma limpadinha aqui no pimentão. O pimentão, vou cortar na diagonal e vou cortar bem fininho. Agora vou cortar a cebola. Vou cortar a cebola também na diagonal. E vou tentar cortar bem fininho também. Se você quiser usar o fatiador, fique à vontade. Cebola cortada. Vou colocar aqui na minha saladeira. A cebola aqui, gente, eu estou usando uma cebola média. Mas você pode usar a metade. Se você não gostar de cebola, você pode usar outro tempero no lugar, tá? Tem gente que não curte muito cebola. Coloquei aqui a cebola e o pimentão. Vou mexer. Vou colocar também um pouquinho de limão. Espremer aqui pra... Vou usar mais ou menos duas colheres de sopa de limão. Vou colocar uma colher de sopa de vinagrete. Vinagrete, gente, é um tempero desidratado. É um temperinho delicioso que você encontra em casa de produtos naturais ou em alguns supermercados. Aqui tem cebola desidratada, tem alho, tem tomate seco. Tem várias outras coisas aqui. É um mix de tempero. Dá muito sabor. Vou colocar também uma colherzinha de café de pimenta do reino. A pimenta do reino aqui também é a gosto. Você coloca a quantidade que você quiser, tá? Na verdade, esses temperos aqui, você coloca a quantidade que você quiser. Colocar aqui um pouquinho de sal. O sal aqui também é a gosto. Mas se você não tiver costume de preparar a salada, coloca de pouquinho em pouquinho até chegar aí ao seu gosto, tá? Melhor do que você preparar uma salada salgada. Já se passaram os sete minutos. Agora, eu vou colocar aqui na caminha de temperos. Eu gosto dos legumes assim, ó, o dente. Vou acrescentar o azeite. Nessa salada, eu gosto de colocar bastante azeite. Mas você pode usar aí a quantidade que você quiser ou gostar ou que a sua dieta permitir. Meus amores, é importante agora que você acerte o sal aí da sua salada. Acertou o sal? Agora é só servir essa delícia. Vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Não se esqueça, vídeos novos toda semana. Um beijo e com Deus. Um beijo e com Deus.